Agora então para o nosso primeiro entrevistado, 7h32, vocês lembram que ontem aqui no programa, quem me acompanhou, a gente trouxe aquela reportagem sobre a inflação dos alimentos, e aí a partir de um comentário teve muita participação, muita repercussão aqui entre os nossos telespectadores, sobre o hábito de preparar o próprio alimento, além da economia, de economizar, você guardar dinheiro, economizar, tem um outro aspecto que é muito importante, que é bastante relevante, que é a saúde, então quando você prepara o alimento, sabendo de onde vem, é claro que é um alimento mais saudável, a gente conversa agora com o Gilvo de Farias Júnior, que é doutor em nutrição, professor da Universidade Federal de Goiás, onde aliás ele está em Goiânia, não é isso? Gilvo, bom dia para você. Bom dia, está me ouvindo bem, Cíntia? Estamos ouvindo sim, muito obrigada. Eu agradeço pelo convite, quero cumprimentar todos que acompanham o seu programa, e é isso, eu vou jogar algumas provocações, não é? Vamos lá. Quem se alimenta fora, deveria pensar, como é que esse alimento está sendo preparado, a questão higiênica, eu digo isso porque é muito comum, infelizmente, alguns que trabalham com alimento, a achar que o que eles fazem dentro de casa, por exemplo, provar um alimento direto na palma da mão, ou utilizar o utensílio que está mexendo a preparação e levar à boca e depois levar de volta para a panela, utilizar o mesmo utensílio cortando alimentos crus e cozidos, são essas práticas que muitas vezes são levadas para dentro de um estabelecimento alimentício, e as pessoas não se atentam nessa questão higiênica. Outra coisa, qual a quantidade de sódio que está sendo colocado ali naquele alimento, qual a quantidade de açúcar, então, são aspectos assim que tem que ser levado em consideração. Outra coisa, a nutrição, eu costumo dizer que tudo são escolhas, então, não, mas não tem problema de consumir, isso, aquilo, outro, tal. A nutrição, a conta, ela vai vir, né? Muitas das vezes ela demora a vir, mas ela vem na forma de uma doença, na forma de uma, de um problema gastrointestinal, né? Uma diarreia, enfim. Então, tem esse aspecto higiênico, né? Sanitário. E o outro aspecto que eu queria trazer também é que, normalmente, quem consome fora de casa, a tendência, e aí os ouvintes, né? E quem está acompanhando o programa pode se autoavaliar, há uma tendência de consumirmos mais do que precisamos. Por uma razão simples, né? Quando a gente consome fora, há muito mais variedade, há muito mais estímulos, né? Que nos levam a consumir mais do que precisamos. É a questão do olho grande, né? Vamos dizer assim, né? Populamento conhecido. Então, são esses aspectos. Outra coisa que é importante se falar, né? Quando estamos fora, consumindo fora, há uma tendência também, a própria pesquisa de orçamento familiar, ela comprova isso, de consumo de bebidas alcoólicas, né? De alimentos, em sua maioria, não saudáveis. É uma tendência, porque passa pela maioria da cabeça das pessoas, ah, eu não vou comer feijão, nenhum arroz, porque isso aí eu como todos os dias. Então, eu estou aqui fora, quero comer algo diferente. Então, há uma tendência de, além de consumirmos mais, né? De consumirmos alimentos não saudáveis, Cíntia. Ou seja, há uma possibilidade maior de controle quando você está em casa. E é fato, você está falando aí, eu estou pensando aqui nas suas provocações, e realmente tudo que você disse é real. Então, as pessoas, quando elas vão comer fora, elas normalmente não estão sozinhas. Não que seja um hábito ruim você comer com outras pessoas, pelo contrário. Tem culturas, né? Como os asiáticos, por exemplo. A cultura deles é sempre comer com outras pessoas, comer, ter companhia na hora do alimento. Isso. Não que isso seja ruim, mas, de fato, estimula você a pedir uma bebida, e depois pedir uma sobremesa, porque vai tendo mais conversa e tudo isso. E a falta de controle também, porque em casa, de fato, você tem aquele controle, não é verdade? Isso. Você falou um ponto importante, a questão da companhia, né? O próprio Guia Alimentar, da população brasileira, que orienta a aumentar o consumo de alimentos in natura, e diminuir e até mesmo banir aqueles alimentos industrializados, que são ricos em sal, são ricos em açúcar, gorduras. Uma das coisas que ele recomenda é você se alimentar acompanhado, porque, quando nos alimentamos sozinhos, há uma tendência de comermos mais rápido, né? E outra coisa é alimentação não diante de telas, né? Assistindo uma televisão, ou um smartphone, ou em frente de uma tela de computador. Por quê? Porque isso nos tira a atenção para o que estamos consumindo, tanto em termos de sabor, né? E de textura do alimento, como também a quantidade. Há uma tendência de consumirmos mais. Por quê? Porque a nossa atenção está sendo retirada por essa tela, né? As pessoas às vezes dizem, ah, Gilbo, mas eu não tenho tempo para preparar aquele alimento natural, aquele alimento saudável. A gente sabe que, hoje, as demandas, né? Pelo trabalho, né? Enfim, é muito difícil alguém chegar em casa e preparar aquela alimentação saudável, né? Mas aí eu pergunto, tudo é uma questão de escolha, né? Então, se eu escolho ter uma rotina dessa forma, em cima de alimentos consumindo fora de casa, alimentos pré-cozidos, alimentos industrializados, eu vou ter um preço, eu vou ter uma consequência. Do mesmo jeito, se eu escolho me alimentar nos horários corretos, mastigando bem os alimentos, dando preferência a alimentos saudáveis, em detrimento, repito, a alimentos industrializados, eu também vou ter um preço disso aí também, que vai ser uma vida mais saudável, né? Livres, ou pelo menos vou retardar o máximo possível a presença de diabetes, de problemas cardiovasculares, hipertensão, enfim, esses aspectos precisam ser falados, né? Então, tudo é uma questão de escolha, né? Também. A alimentação é muito complexa, né? Então, as amizades influenciam, as minhas companhias, é muito comum e mais provável eu aderir a um mau hábito alimentar, porque normalmente tem aquela, aqueles bomba de sabores, né? Rico em sódio, em açúcar, é muito mais fácil eu aderir a uma alimentação não saudável do que uma alimentação saudável, que em sua maioria, né? Como a gente já está tão acostumado com o excesso de sal e de açúcar, quando a gente vem provar aqueles folhosos, né? Aquela salada, a gente fica incomodado, porque o nosso paladar não está acostumado. Mas aí tudo é uma questão de condicionamento. É possível, sim, eu mudar esse meu paladar, né? E aderir a uma alimentação saudável. É também porque tem a questão de que alimentos saudáveis estão associados, erroneamente, mas estão a sacrifício. Então, você associa alimentos saudáveis à perda de peso, ou então a uma doença, né? Você falou diabetes, por exemplo. Então, às vezes, as pessoas precisam fazer uma dieta bastante rigorosa. E durante esse período em que as pessoas estão tendo que fazer essa dieta, elas não têm uma mudança alimentar de verdade. Então, assim, elas não se conscientizam por que está sendo bom. Ela só quer cumprir como ela tomaria um remédio. Então, se aproveitasse, eu acho que aí vai também da forma como isso é colocado, né? Para o paciente. Se aproveitasse para, nesse momento, rever, não só escolha alimentar, porque o alimento, eu acho que ele está associado diretamente ao estilo de vida total, né? É tudo assim. Então, quando você come melhor, você quer praticar uma atividade física, você reduz a bebida alcoólica, você dorme melhor. Então, você vê o tanto de hábitos que mudam em razão do alimento, né? Isso. Perfeito essa sua colocação, né? Há uma tendência, e eu até costumo brincar, né? Uma pessoa que você encontra numa balada, né? Virando à noite, provavelmente, ela não tem uma alimentação saudável, ela não tem uma boa noite de sono, que é importante também para o emagrecimento. Ou seja, é aquilo que você falou. A partir do momento que eu adquiro um bom hábito alimentar, a minha tendência é adquirir outros hábitos, né? Eu passo a beber menos, eu passo a dormir melhor, eu passo a praticar atividade física, ou seja, o perfil é outro. E uma coisa que é muito importante, muitos dos maus hábitos alimentares, eles estão em nosso subconsciente. Muitas das vezes, para eu mudar um hábito, é importante que eu, primeiro passo, que eu me conscientize daquela situação. E para isso, a nutrição, ela recomenda uma espécie de diário, que você possa estar registrando, né? Por que eu tenho que sair para consumir determinado alimento? O que é que está me impulsionando a isso? Eu começar a ter essa percepção do que está me levando àquele mau hábito, né? Será que é um aspecto emocional? Será que são as amizades? Será que é uma ansiedade? Será que é o horário que eu chego em casa e me impulsiona a solicitar um fast food, né? Um delivery? Então, tudo isso tem que ser observado nesse processo de mudança de hábito, né? É, e a gente tem muita sorte, eu digo a gente, porque, pelo seu sotaque, acredito que você seja nordestino, eu estou vendo aqui que você formou em Pernambuco, então eu vou arriscar que seja de lá. Isso, eu sou de Recife. O Nordeste, ele nos oferece, né? De forma natural, muitos alimentos que são muito saudáveis, que são fáceis de serem cultivados, né? Você consegue cultivar de uma forma, né? Mesmo amadora, e que eles mudam muito os nossos pratos, né? A nossa dieta. Então, a gente tem muita sorte de viver no Nordeste, ou de ser nordestino, e de ter conhecimento disso. Sem falar que tem o básico, né? Que hoje os nutricionistas dizem que é tão bom, que é o feijão, o próprio arroz. O feijão, ele com a mistura correta, ele é um alimento, de fato, muito bom, né? Para o ser humano. Isso. É aquela coisa, quando a gente vai olhar, as pessoas às vezes ficam desacreditando, né? Porque quando a gente vai olhar as necessidades, as recomendações em vitaminas, em minerais, é possível eu atendê-las simplesmente por uma alimentação saudável. E como você disse, o Nordeste é riquíssimo em frutas, em vegetais, tá? Essa questão do feijão e o arroz, ele não está fora de moda, pelo contrário, ele tem que fazer parte da alimentação do povo brasileiro. A gente tem que parar de estar absorvendo culturas que são danosas. Exato. Para a nossa saúde, como, por exemplo, o consumo de sanduíches, né? A substituição dos jantares, aquele jantar mais saudável, com raízes, macaxeira, o nosso iame, a nossa banana da terra, está consumindo isso ao invés de estar substituindo por lanches, tá? E é aquela coisa, mas eu não tenho tempo, tal, é como eu disse no início, tudo é uma questão de escolha, né? Saiba que o próprio nome escolha significa dizer que você vai abrir mão de uma coisa em função de outra. Então, se eu prefiro consumir esse tipo de alimentação, saiba que você está abrindo mão de uma saúde futura, né? Porque a conta vem, né? Na forma de alguma doença, né? Verdade. A conta vem. Isso é a melhor frase. Ou tem uma frase, né? É bem... É um ditado, na verdade, que diz, né? Que você é o que você come. É muito correto isso, né? Impressionante como você é o que você come. Exatamente isso. É uma sabedoria, né? Isso. Os nossos hábitos, né? Eles são formados... Às vezes, eu falando tudo isso aí, os estudos mostram que desde a concepção, desde ainda no ventre materno, os nossos hábitos têm que ser formados a partir dali. Então, é uma tendência, sim, o que a gente consome diz muito de nós, dos nossos hábitos, do nosso ambiente em que vivemos, do nosso nível socioeconômico, a gente não pode esquecer que o alimento, ele tem uma simbologia muito grande, né? Eu pego o exemplo dos escolares, né? Aquele garoto, né? Aquele menino, né? Que na hora do lanche ele recebe um fast food, né? Ou ele compra uma ficha para ficar numa fila de lanchonete para consumir aqueles alimentos não saudáveis, ele está dizendo de forma silenciosa para os amigos, né? E para quem está ali que ele tem condições financeiras. Ao contrário daquele que traz uma banana, uma fruta, eu me arrisco a dizer que quem vê uma situação dessa pode até pensar que aquela criança ela está passando por alguma dificuldade financeira, né? Pelo fato de estar trazendo fruta. As pessoas não pensam que isso aí é um bom hábito, né? Então, uma criança que traz um alimento desse, ela naturalmente ela é, vamos dizer, afastada do grupo, né? Porque o legal... Sofre bullying, inclusive, né? Sofre bullying, inclusive. Isso, isso. Justamente. O legal e o descolado, vamos dizer assim, é trazer esses alimentos industrializados, né? Que mostram de forma silenciosa que eu tenho condição financeira, né? Então, por isso que o meu hábito ele me diz muito a meu respeito, né? Se eu prezo pela saúde ou se eu tenho maus hábitos, né? Se eu estou consumindo demais, muitas das vezes tem uma questão emocional envolvida, né? Ou aspectos no subconsciente, né? Que eu ainda não me conscientizei que tenho, né? Às vezes eu nem me percebo, por exemplo, que eu estou consumindo excesso de café ao longo do dia, né? Ou excesso de refrigerante, ou sempre que acontece algo eu corro para um doce, né? Então, são essas coisas que eu tenho que estar percebendo, né? Para... Primeiro passo para a mudança. Dilvo, muito obrigada pela sua participação por essa conversa aqui com os nossos telespectadores. Um bom dia, bom trabalho para você. Bom dia, Cíntia. Bom dia a todos. Eu agradeço e estou sempre à disposição. Um abraço. Um abraço. Sete horas e quarenta e nove. A gente vai para o intervalo comercial. Voltamos já. Tchau. 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 Tchau.